Quer ser um advogado de sucesso? Aqui vão algumas dicas. Seja organizado e cumpra tarefas de forma mais planejada e ágil. Também é importante saber se relacionar com pessoas para, assim, conquistar novos clientes. Se mantenha em constante atualização, usando ferramentas digitais na sua rotina. E, por fim, tenha visão empreendedora. O que é tendência deve estar no seu negócio. Quer mais dicas sobre direito? Acesse o blog Escolha Consciente.